Bom gente, Arnaldo Barros, presidente eleito do Esporte Clube do Recife A gente vai fazer um papo aqui para o torcedor entender como é que vai ser a gestão do Arnaldo Barros Que já vinha há 3, 4 anos já trabalhando aqui no Esporte Clube do Recife Vamos supor aqui que o esporte seja uma prefeitura, Arnaldo Você assume e vai definir as vice-presidências do clube O que é que você vai mudar comparando com a última gestão de Martorelli? Bom, primeiro a satisfação de estar falando com o seu blog, com os seus seguidores E que acessam o seu blog, que realmente é uma enormidade Olha, é mais fácil eu dizer o que eu pretendo manter Eu vou dizer os nomes aqui, alguns já estão confirmados, outros ainda falta eles me darem o prazer da confirmação Porque ainda não tive a oportunidade de falar, porque a eleição terminou na sexta-feira E enfrentamos no final de semana e estamos trabalhando intensamente Eu pretendo manter a vice-presidência jurídica confiada ao doutor Leuço Lemos A vice-presidência social, Fábio Silva, esse já me confirmou A vice-presidência médica, doutor Marcelo Capela, também continuará A vice-presidência de comunicação, nós confiaremos ao doutor Laércio Guerra Que já me confirmou a participação dele, o aceite dele A vice-presidência de engenharia será o doutor Celso Stanford O CEO do esporte, conto o araceno, Fernando Halinsky, que fez um belíssimo trabalho Eu ainda tenho, ainda falto a confirmação para a vice-presidência social, a vice-presidência de esporte amadores A vice-presidência de marketing, a vice-presidência de futebol, doutor Gustavo Dubê, aceitou o convite e também está confirmado E nós vamos reativar a ouvidoria com um papel mais atuante A ouvidoria vai ser um dos órgãos que eu mais vou prestigiar na minha administração Vamos organizar de uma forma tal que o torcedor ou o sócio tenha um canal diretamente com a administração Não só com o presidente, mas com os vice-presidentes também Como nós não podemos estar sempre no clube à disposição do horário que o sócio pode vir Eu vou entregar a ouvidoria a um jovem torcedor Porque tem o espírito da renovação e tem o sentimento da torcida Que vai me passar todas as angústias, as sugestões, as críticas que o torcedor tiver Que vai ser o Paulo Guerra, Paulinho Guerra, que é um atuante nas redes sociais, sempre nos apoiou E ele vai ter a missão de uma maneira isenta, responsável, ouvir o torcedor E trazer essas informações para a gente Então ele terá um período fixado com o conhecimento prévio do torcedor Que poderá procurá-lo num local determinado aqui no clube E ele vai, a cada contato que ele tiver com o torcedor Não vai ser só um bate-papo, vai ser formalizado Com uma fichazinha preenchendo o que o torcedor está angustiado, está criticando, está sugerindo Ele vai receber isso e vai ter um despacho comigo, vários despachos semanais Para que ele me transmita o termômetro do sócio, do torcedor com as sugestões e com as críticas Arnaldo, o que eu mais ouvi, além de vários assuntos na eleição ou até na campanha Foi esportes amadores Muita gente reclamando E eu ouvi até o ex-presidente, o atual, que próximo ano será ex, Marta Aurélio Dizendo que deu a varinha de pescar para todos os esportes amadores do esporte se manterem O que é que você vai mudar? Se é que vai mudar? O que é que você falaria para a rapaziada dos esportes amadores do clube? Inclusive eu já tive a oportunidade de responder essa pergunta em outros veículos Mas é sempre muito oportuno Os esportes amadores na gestão do Marta Aurélio, em dois anos nós tivemos mais de 200 títulos Nós temos 1.400 atletas de esporte amadores, 1.438 atletas de esporte amadores atendidos no clube Nós temos parcerias com a prefeitura, nós temos trabalhos sociais através do esporte Feito com o pessoal do hóquei e com tantos outros Esportes amadores continuará em evolução É um erro se imaginar que o esporte amador foi abandonado Não foi O que existiu foi o seguinte Antigamente todos os recursos do esporte amador Era fornecido ou pelo clube ou por sócios e abnegados Que a falta de recursos contribuíam com dinheiro Para que o esporte amador pudesse se desenvolver Ou então havia alguém que tomava conta daquela modalidade esportiva Vendia cotas ou vendia patrocínio ou buscava patrocínio Ou até botava dinheiro e fazia como o que? Uma autarquia dentro do clube Um apêndice dentro do clube Na gestão do Dr. Martorelli, o que é que ele fez? Ele convocou os esportes amadores Convocou gestores para os esportes amadores E deu autonomia para que eles começassem a administrar Com a incumbência de também buscar recursos Com isso, 80% do dinheiro que era necessário para a manutenção Dessas 14 modalidades esportivas Que continuam e continuam vencedoras 80% desses recursos foram Foram captados por esses gestores Esportes amadores hoje demandam apenas 20% do que precisa do clube A nossa meta é que ele chegue a 100% E até mais do que isso Ele possa ser autônomo investido nele próprio É isso que nós temos, que nós queremos Inclusive, eu posso adiantar que além das parcerias Do patrocínio que foram captados por esses gestores Nós agora também podemos anunciar incentivos fiscais Incentivos estaduais, federais e municipais Nós temos aí dois projetos Pelo menos dois projetos Que já foram aprovados Estamos em via de liberação do recurso Que era uma fonte que não estava sendo utilizada E que agora está sendo utilizada pelo clube Temos dois ou são três outros projetos Que estão em andamento Com previsão de conclusão ainda para 2017 Então isso é uma forma de você Canalizar de dinheiro para o esporte amador Sem onerar o clube E é isso que nós queremos Queremos um esporte amador Forte e autônomo Autônomo em termos de gestão E autônomo em termos de ser autossustentável financeiramente Bom gente, Arnaldo Barros Presidente do esporte Já já vamos tocar no assunto do CT e do futebol Em instantes